Emerson da AutoVip apresenta Um mega encontro de rebaixados e dub Mais domingueira automotiva do canal Flavinho CH Nuves Dia 17 de junho, domingo, a partir das 9 horas da manhã Local Chacaragaça, BR 070, sentido Braslândia Assista a estreia da Copa em grande estilo Transmissão ao vivo em um super telão Ele caiu a marcação, tocou pro meio A demora o seu pé na esquerda, bateu GOOOOOOOL Presença confirmada dos melhores DJs e do melhor do som automotivo Equipe Brother Soundcar DJ Igor Felipe DJ Volker DJ Anderson Oliveira Ingressos antecipados mais baratos Super ok pneus e rodas Atacadão Alto Sol Ceilândia Sul Drogaria Família Braslândia DF Distribuidor a zero grau Moto Mais Tô chegando bebidas em águas lindas, Goiás Homens 20 reais e mulheres 10 reais Imperdível Tchau, 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 tchau E aí